Hoje vamos fazer um desafio de desenho com pegadinha Qual é a pegadinha dessa vez? Eu não sei qual é a pegadinha... Essa é a pegadinha E vamos usar a roleta misteriosa com vários personagens de videogames E vamos fazer um desafio animador Desenheço profissional Quem vai vencer? Vamos descobrir agora! Ah, Lipe, que isso, cara? Que isso? Puxa vida, olha essa sujeira aqui Gato Galáctico Oi pessoal, eu sou o Gato Galáctico Famigaláctico Ah, desculpa Lipe Galáctico Mas galera, vamos começar agora o desafio de arte animador versus artista profissional Por favor, Lipe, pode girar a roleta misteriosa Porque teremos 3 minutos pra desenhar um personagem dos nossos games favoritos Preparados? Vai lá, Lipe Sorriso Esse é o sorriso do Lipe Muito bem Perfeito Vamos lá, girou Boa Ok Haha, eu tô preparado Eu tô preparado Eu tô com sangue no zóio A pegadinha é a seguinte, galera Quem fizer o desenho pior vai levar àquele explosão de confete Que eu tenho muito medo, na verdade, dói muito meu ouvido Eu não tinha medo até agora Tô morrendo de medo desse negócio agora Tá chegando Tá chegando Tá chegando Só mais pouquinho Mais pouquinho só Mais um tiquinhozinho de nada Mais um É o Creeper Creeper é do Minecraft Ixi Quem aí não conhece o Creeper do Minecraft? Samuel Eu Vamo lá 3 minutos equipe Dá-lhe o 321 Vambora Vamo lá Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sem colar, hein, sem colar, hein O Creeper é fácil, cara Na boa É só um quadrado assim, um quadrado assado e um quadrado aqui, não É perfeito É Essa foi a melhor definição O Creeper é o que explode, Samuel Ele explode, né? Ele explode Ele explode Não é um bigode isso aqui, cara. Isso aqui é a boquinha dele. Você não entendeu ainda? É que parece um bigode. Não é um bigode. Eu prefiro imaginar ele com bigode ficar muito mais maneiro. Pois é. Creeper com bigode é um Creeper Pie. Ia ficar interessante. Carambolas, let's go! Tá horrível. Não, não. Tá muito bom. Eu digo, tá horrível porque tem um monte de caquinho de papel aqui no meu... Ah, isso se chama dificuldade, obstáculos do desafio. Ah, entendi. Você entendeu, né? Samuel acabou de fazer o cenário, digamos assim, hã? Eu não sei, cara. Eu tô tentando trabalhar com as informações que eu tô recebendo. Tá aqui, né? Do Ronaldo. Você fala com espíritos? Não, eu nunca falei. Vai, 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 vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, dois, dois, um, três, dois, um, três, dois, um, três, dois, um, três, dois, um. Ah, sulfur e... não? Gunpowder? Gunpowder? Tá, tá, mas precisa de sulfur pra fazer TNT. E com pó, se eu não me engano. Que papo é esse, pessoal? É, dois, três, seis, cinco, quatro, seis, vamos lá, 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 vamos lá. Agora você que decide, infelizmente, infelizmente quem decide é a nossa produção, ok? Oh, do céu, vamos aí, peraí, não pode zoar o desenho do amiguinho, ok? Vamos para primeiro voto, quer dizer, peraí, peraí, peraí. Percebe bem o desenho. Beleza, eu vou mostrar o meu primeiro, aqui o meu griefer. Tá meio flat, tá meio flat. Podre o quê? A produção... A produção da Zera do TechKick foi podre. Foi um desenho horrível. Eu acabei de sugar o pavé azul desse, não sei nem como. Esse é meu creeper, explodiu, e de fato, algo vai explodir na gente quando a gente não conseguir esse desafio. Vai lá. Olha o meu, mostra o seu. Samuka, mostra o seu desenho, hein? É o creeper. Com a explosão aqui do Lipe atrás, né? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, eu não sei como é que eu falei, eu tô com um problema. Eu tô com um problema, galera. Qual é o problema? Conte o seu problema. Eu tentei fazer uma coisa diferente aqui. Desabafe, desabafe. Eu comecei pela cor. Entendeu? Eu fui pintor agora, só que esqueci de falar que pintura demora muito mais do que um desenho. Uau. Mas enfim. Então, pera aí, pera aí, pera aí. A diferença entre um desenhista e um pintor, então, é porque um começa pelo desenho e o outro pela cor? É isso mesmo? É, entende. Sim, mas dá pra começar pela cor e depois fazer o contorno, vai? A arte final. Foi o que o Ronaldo fez agora. Não, é, só pra contextualizar, lógico que eu já sabia dessa informação. É só para mostrar. É, é. Um dia, um dia quando você sentar aqui, Lipe, talvez você entenda que essa é um verdadeiro artista. Ah, meu querido. Vamos lá, votação! A produção! Vamos lá! Samara! Vamos para o primeiro voto! Você vota em quem? Samuel! Samuca! Fefe! Vamos para o segundo voto, que é o Fefe! Samuel! Samuel! Dois votos para o Samuel! Feluz! Samuel! Samuel! Vamos para o nosso cameraman principal! Vamos lá, cameraman! Samuel! Mentira! Uau! Samuel ganhou de lavada! Porque eu também vou votar no Rones! Porque ele merece, velho! Não é, não é, não é, não é porque você quer vir aqui. Não, não, porque eu gostei do negócio que você está fazendo agora. Eu quero mostrar para vocês agora uma coisa, galera. Espera aí! Parece que a coisa mudou de figura. Meu, mudou, mudou, mudou. Não, deixa eu mostrar para vocês uma coisa bem legal, galera. Isso aqui é um Creeper e-girl. Uou, isso não existe. E agora, quem vocês votam? E-girls ganham bastante likes na internet. Droga! Não funcionou. Ok, infelizmente... Eu achei que aqui tinha apelo o suficiente para ganhar. No TikTok tem. No TikTok eu ganharia. Se tivesse dançando, talvez... Uma dancinha... No TikTok eu gostaria, gostaria. Ganharia. Beleza, eu perdi. Entendeu? Tá, mas eu posso... Eu posso tapar os ouvidos, né? É que isso aqui vai me dar ruim. Vai me dar ruim. Mas você não vai ver quando você será atingido, ok? Você não verá. Preparado? Não, que medo. Ok, deixa eu tirar... Só, só, deixa eu tirar aqui um negocinho aqui. A coisa não melhora muito estando aqui do lado, viu? Espera aí, a qualquer momento pode estourar, hein? Vamos lá, preparados? Um, dois, três... Ih, deu ruim. Eu não sabia que eu tinha contratado o Coringa, o Joker. Ah, obrigado, eu queria ser doador. Cara, mesmo com o negócio tapado, dá muito barulho. É sério? É, cara, é bizarro, velho. É o Coringa! Eu não quero mais, eu não quero mais. Tá doendo. Mas vamos para o próximo desafio agora, bora! Agora eu tô feliz, de verdade. Olha isso. Olha isso, tá feliz porque estourou um negócio com você, Rony. Tá girando, tá girando, hein? Gira devagar, hein? Quer dizer, gira muito, bastante. Ô, o Lips. Tá girando. É, é, é. É o que ela faz, né? É uma roleta. Ela gira. É uma roleta. Ela... Ei, pô, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu tô quase importando aqui. Eu tô quase importando porque caiu no... Alex do Minecraft. Alex do Minecraft! Que hielo, Alex? É a Alex. Eu sei que é a Alex, é a menina do Minecraft. Ah, a menina. Eu nem sabia que tinha menina e menina no Minecraft. Mas sabe que tinham bichinhos? Deixa eu te mostrar uma coisa muito legal. É isso aqui, ó. Isso aqui é uma espiral. Eu acho que você tá tentando me hipnotizar, cara. Não, não, não. É que eu tô tendo uma certa fascinação com espirais. Pessoal, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui. Vamos lá, DG Alex do Minecraft! Valendo! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começando agora. Começando com rabinhos, com os pequenos rabinhos, com os pequenos. E olha só, Samuel está um tanto quanto colante, ok? Ele está colando um pouco. Ele está colando bastante. Agora o Ronaldo olha pra trás. Começa a colar um pouco. E a fúria do lápis direto no tablet. Ele começa agora com toda a sua malemolência de colagem. Ele agora vem desenhando tudo errado. Ele não sabe o que tá fazendo. Diz aí, o que você acha que tá acontecendo aí, velho? Eu acho que tá acontecendo uma coisa um tanto quanto... Como é que podemos ver? Abstrata, né? O desenho tá aqui. Eles não conseguem desenhar. Porque parece que tá faltando um pouco de álcool, né? É isso mesmo que tá acontecendo. Olha só. Decebemos que o Ronaldo está na frente. Com o seu, como é que eu posso dizer? Paz e amor. Carambola! O meu, o cabelo dela é muito difícil. Eu não tô entendendo. Pode parecer fácil, mas isso aqui é mais difícil do que desenhar o Rio, por exemplo. Samuel está se enrolando. Ele não entendeu o desenho. Ele está colando ou está errando? Olha isso, olha isso. Vamos lá. Notamos aqui um jogador profissional de Minecraft, né? Ele está um pouco aconteitado? Talvez. Mas ele joga com muita dedicação e fúria. Amor e paixão. E fulgor, né? Fulgor é uma coisa que nós inventamos aqui. Podemos ver que Samuel está agora na parte do cabelo. Ele já tá colorido e nem sabe o quê, na verdade. É uma coisa tanto quanto que eu posso ver. Ele se perdeu no desenho. Já se passaram dois minutos. Se passaram dois minutos. Se passaram dois minutos. Se passaram, se passaram, se passaram dois minutos. E na hora do aviso do volador profissional de Minecraft. Opa! A saga foi criada em 2009, quando o personagem Alex foi incluído na franquia. Não sabia disso. Isso foi uma pergunta. Quanto ele foi incluído na franquia? 2011. Erro! Quando é que foi? 2014. Uau! Eu sabia. É relativamente louco. Cara, eu vou falar a real. Minecraft, por mais que seja legal, é muito podre ao mesmo tempo. O negócio... Temos crítica! Que sistema mais arcaico, velho. Para jogar multiplayer é a coisa mais ridícula que existe. É surreal. É um lixo, mas eu amo. Nove, oito, mais sete, vem o seis, oito. E... Oi! E... Parou. Parando. 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 Deixa eu colorir. Calma aí, calma aí, calma aí. Dica de profissional. Eu não colori. É, acho que nem precisa, não. Eu quero colorir. Eu quero colorir. Rolou um bug mental. Bug quem? Um bug mental. Explica o que é um bug mental. Um bug mental é assim. Ah, bug? Bug mental? Isso. Eu entendi bud mental. Ah, é tipo air bud mental. É, eu entendi um... Não é nada como um air bud mental. Eu achei que você estivesse falando de bad mental. Ah, o esporte. Bad mental. Careca. Peteca. Peteca, é. Peteca. Bad mental. Peteca com raquete. Com raquete, bad mental. Raclete é bom, é um queijo gostoso. Raclete. Tá, eu não vou conseguir colorir isso aqui ao tempo. Não, não, não. Colore, não colore. Tira essa cor aí. Tira essa cor, tira essa cor, tira essa cor. Tá, vou tirar. Tira, 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 tira que tava bonito antes. Opa, tá maravilhoso. Opa! Tá, peraí. Eu só vou fazer um detalhe aqui pra eu ganhar votos, tá legal? Calma aí, galera. Sim, é sério, é sério. É pra ganhar votos. Acho que você já ganhou todos os votos aí, meu irmão. Isso é trapo. É pra ganhar votos aqui, ó. A produção já se mostrou que tem afinidade com esse tipo de coisa. É, acho que toda a produção, ah, feliz, talvez. Mas acho que toda a produção, ah. Aqui, ó. Nossa, agora sim. Se eu não ganhar todos os votos do mundo agora, e os likes, os compartilhamentos, eu tô é louco. Eu quero apresentar a minha primeiro, por favor. Ok, apresente a sua, Ronda. A minha Alex é uma e-girl. E-girl. Uou! Marido, palmas, pessoal. Palmas, palmas. Dessa vez eu fiz antes a e-girl, pra ver se eu ganho voto. Ela é e-girl. Ela tem alguns milhões no TikTok. Uau. Ela dança. Uau. Ela faz memes, ah, niilistas. Ela faz dancinhas. Ela faz memes, ah, tristes. E é isso. Ela é uma e-girl. Eu quero o meu like. Ok! Vamos lá! Samuel! Sem mais horas mostra o seu desenho contra a sua aça. É com muita tristeza que eu mostro isso. É, tristeza mesmo. Acho que... Mas, cara... Mas tá colorido. Tá bom, tá bom. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei, eu gostei. Mas não é e-girl. Ei, ei. Oi? Ele tem que aprender que nem sempre a luz brilha em você. É. Sem mais delongas, vamos para a votação. Ok, ok, ok. Vamos, Samara. Qual é o seu voto? Ronaldo. Viu? 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 Eu consigo comprar as pessoas. Calma, calma, calma. Você pode estar apontando a vitória um pouco cedo. Vamos para a produção. Qual é a produção? Floripa! Por sinal, só mais uma vez eu vou ter que falar isso. Que ainda tem gente que acha que eu moro nos Estados Unidos ou em Portugal. Eu moro em Florianópolis, no Brasil. Fim de papo. A próxima pessoa que errar onde eu moro, eu vou ficar chateado. Floripa! Vambora! Mais um... Se você quiser falar que eu moro na Europa... Tudo bem. Ok, vamos para voto do Feluz. Ronaldo. Ronaldo! Eu não sei como estão votando em mim, cara. Ronaldo, ok, ok, ok. Você não sabe mesmo? Vamos para... Não se menospreze, rapaz. Vamos agora para o voto principal aqui do cameraman, viu? Ronaldo. Verdito? Ronaldo! Parece que sim, cara. Ok, ok, ok. Meu voto também vai para o Ronaldo. Uau! Vai para o Ronaldo também. Por quê? Porque ele fez o sim. Ok? E ele não se atentou àquela coisa... À cores. É... Não se atentou àquela coisa chamada cores. Cores, cores. Que é ruim. Ok! Alguém vai levar a prenda aqui que é o quê? Um... Shotgun. Vamos lá. Alguém vai levar aqui um red shot. Ok, produção? Quero ver, hein? Cara, se eu tivesse colorido ia ter ficado tão mais legal. É... Já que você ganhou, você quer se retirar? Não, eu quero ficar aqui, mas eu vou... Preparado, Samuel! Vamos lá. Preparado? É, mais ou menos. Tô preparado! Mais alto! Preparado! Mais alto! Tô preparado, meu! Uhul! 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 Cara, esse é muito legal! E pro meu cabalho! Uau! Eu tô com medo do líquido. Tô com um pouquinho de medo... Acho que ele gostou um pouquinho demais dessa arma aí, ó. O rojão de confete. Você gostou um pouco demais, né? Ai... O cabelo do Samuel tá muito massa. Uou! Sério, sério, vira, 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 vira. Olha isso. Caramba, muito bom. Ai, ai. O samurai... O samurai. O samurau. O samurau. O samurau. Samurau. Vamo lá. Ok, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu aconselho aos jogadores a fazer o quê? Dar aquela sopradinha no seu tapo. Cara, a gente tá com cada vez mais confete aqui, né? Tá. Opa, olha só. Tem uma coisa aqui, ó. É uma espiral? Ronaldo. O quê? A gente precisa conversar sobre essas espirais, cara. Não, cara. Você precisa vir pro lado da espiral. Eu tô começando a gostar da espiral. É bom. A afinidade é a espiral. Galera, vocês não curtem? Não olhem. Não olhem, não olhem, não olhem. Espiral? Olha que legal, espiral. Isso, espiral. É bom. Eu já vi essa história antes. Eu tenho muita afinidade com espirais. Eu adoro desenhar com espirais. Inclusive, no coelho antigo, os poderes eram espirais. Vocês se lembram? Eu tenho muita afinidade com espirais. Ok, ok, tá estranho demais. Vamos para o próximo desafio. Vamo lá. Preparados? Não. Vou girar, mas vou sim. Olha, eu tô preocupado porque eu percebi que eu tô muito por fora dos games da juventude. Eu acho que é o nome que se chama idade. É. Idade é uma coisa que vem e vai. Ela vai? Ela vai só se for pro outro mundo, né? Ela só vai, ela só vai. Ah, sim. Só vai e continua indo. Ok, vamos para a roleta. Está parando, ela está parando. Um pouco parada, um pouco parada. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ela tá vindo agora. Tá vindo. Qual será o desenho? Qual será o desenho? Qual será o desenho? Aquele personagem que eu nunca lembro o nome. É esse negócio aí mesmo aí, é esse negócio aí. Quem é essa? Esse aqui é o Pico. Que Ginger 1000 deve ser uma... Esse aqui é o Pico, é do Newgrounds, cara. Pico, tu lembra? Pico não sei quem é. Olha aí, viu? É tudo um ciclo, cara. É um ciclo. É verdade. Pico é de 2010, cara. Quem tá pensando aí que esse personagem aqui é novinho? Não, não, não. Muito tempo atrás do Pico. Sabe quem eu achei que fosse esse desenho aqui? Quem? O número 4 da Turma do Bairro. Ou então... Eu não sei quem é. Ou então o Chuckie Finster do Huggert. Chuckie Finster e... Nossa! Mas ele ficou completamente revoltado. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, galera. É agora o Pico. Pico, Pico, Pico. Cara, o jogo do Pico é um school shooter, velho. Nossa, é um absurdo. Mano, bó. É um absurdo total. Valeu! Valeu! Tá tudo bem aí, amigo? Tá tudo bem? Vamos ver o Pico, né? Vamos falar aí. É bom, é bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero ver quem vai ser o primeiro a terminar o Pico. Eu fico com vontade de falar Pico. Mas é só Pico. É só Pico. Só Pico. É só o Pico? Só o Pico de casa? Só o Pico? Só o Pico de casa? Não. Só o Pico. Caramba, cara. É meio difícil. É estilizadíssimo. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha, eu sou um juiz muito bonzinho. Eu tô deixando eles colarem aqui, cara. Como assim? Olha só, mas pode colar, pode colar que tá dando certo. Tá dando certo. Tá dando certo. Produção, quantos minutos estamos? Cara, esse personagem é muito 2004. Ele tem uns calça de rapper. Caramba. Usei muito, usei muito. Sim. Um minuto já, mas está muito rápido. Eu quero mais agilidade. Eu quero mais agilidez. Eu quero mais agilitude. Vamos! Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vou deixar vocês se concentrarem um pouco, tá? Não. Mentira! Mentira! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o que, sabe o que? Vamos jogar um jogo aqui agora, enquanto vocês desenham, tá bom? Eu vou pensar no número, vocês adivinham qual cor é esse número representa, tá bom? Vamos lá, eu, não, eu digo o número. Número 2? É azul. E você? É, número 2 é roxo, claro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê o céu é azul? O 2 é roxo? Eu sei porque o mar é azul. Por que o mar é azul? Porque os peixes fazem blue. Ixi. Ok, faz todo sentido. Nossa. Só que eu não pensei nada, eu não pensei em cor nenhuma, era só pra vocês pensarem em alguma coisa, errarem o desenho, vejo que eu falhei, né? Porque já tem gente terminando o desenho e fazendo até o próprio... Dois minutos já, gente, dois minutos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uou! Coisa, eu dei uma pescadela aqui e eu vejo que os desenhos já estão todos, é, como é que eu posso dizer, desenhados na minha frente, né? É, eu vejo que... peraí, uau, uma pessoa se atentou muito a um detalhe muito interessante. Aham, deixa eu ver se a outra pessoa também... Uau, as duas pessoas se atentaram... Uau, 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 uau! Calma, calma. Uau, 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 parou, 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 Putz, ficou muito bom, cara. Parou, parou, parou. Sério. Acabou. Produção. Produção está muito acertada. Ok? Quem quer mostrar primeiro? Cara, é muito louco porque de fato, porque de fato eu consigo ver o desenho desse profissional e o animador em mim, cara. Porque, tipo, eu sempre começo com um traço solto, orgânico, porém zero definido. Sim. E tu já vai definindo, cara. É verdade. É, você começa com a... Isso é coisa de animação. É o gestual. O gestual, é a força. O gestual. Pior que é. É muito louco ver isso, cara. Ah, eu tenho tanto orgulho. Parou, 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 parou. Vocês já estavam parados, né? Mas ok, vamos agora. Quem quer mostrar o primeiro desenho? Vai lá. Eu mostrei os dois primeiros. Certo. Ok, ok. Vamos, Samu. Pico bem... Olha, olha, olha quando a pessoa... Aí o pico piou ele, né? Quando a gente faz... Só que não deu tempo de terminar de pintar. Então, tá aí. Pico pra vocês. Muito bom. Muito bom. Palmas, pessoal. Palmas. Uau, 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 uau. Também não deu tempo de terminar, mas eu queria dizer pra ninguém nunca jogar Pico School. Não jogue. Não jogue. Não vale a pena. Mas esse é o pico. Não deu pra terminar, mas é o pico. Você quer falar o motivo de qualquer pessoa não pode jogar? Não, não pode, cara. É um jogo politicamente incorreto, antigo, de uma outra época. E, cara, sem graça, sem graça. Ok, beleza. Jogando não, temos votação. Vamos lá, para... Foi por causa da rota dele? Obrigado. Ok. Olha que nem foi e-girl. Eu nem transformei o pico em girl, mas posso fazer isso agora. Verdade, verdade. Para o Ronaldo, tudo desenha um TikToker. Vamos agora para a cameraman. Ronaldo. Aê. Uau, infelizmente o meu voto não vai servir de nada, mesmo votando no Ronaldo. O Felipe sempre vota em mim, cara. Ok, ok, ok. Eu quero entender o porquê. Como é que é a história? Você só vota no Ronaldo, né? Impressão sua. Impressão sua. Tá, vamos agora para a confeitada. Vamos nessa. Peraí, peraí. Melhorou? Nem ele precisava, mas eu diria que melhorou. Boa, 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 boa. Eu estou sentindo. Você está preparado? Estou, estou preparado. Tenho certeza. Tenho certeza, cara. Estou de olho em você. Estou de olho em você. Não é pessoal. Não é pessoal. A gente deu muito poder pro Lipe É, a gente deu muito poder pro Lipe Não pode, não pode Tem mais um confete ainda? Ele tá cego de poder Ah, tem mais dois Isso aí te transformou, cara Você não é mais tão humilde Você tá desumilde Se você dá poder pra uma pessoa Você vê realmente como ela é E do que ela é feita O nome disso é trabalho Olha, essa obra de arte Que eu já fiz Olha, isso Ninguém faz Antes de a gente continuar Eu queria só mostrar uma coisa pra vocês Isso aqui É um cubo Eu gosto de cubos Minecraft é feito de cubos Ele vira uma espiral Ah, não Ah, não No momento que você entender Por que que uma pizza É circular Em uma caixa Quadrada E a gente come ela em triângulos A piada é A piada é É essa Vamos lá É aqui, ó Samuel Olha aqui, ó Espirais, cara Espirais É caramujinhos É bonito Não cai nessa É tranquilo Apaga isso aí, meu É tranquilo Apaga isso, cara Vamos lá Eu tô começando a ver Vamos lá, acordou Girando em 3, 2, 1, 1,5 E foi Sabe, Ronaldo Se a gente perceber A roda meio que Você consegue ver uma espiral? Eu consigo ver uma espiral Aliás, tem espiral em tudo De certa forma O Fibonacci também é uma espiral Só que indo pro lado Espiral indo pro lado Vai dizer Cara Esse papo nunca foi Esse papo tá estranho Tá estranho E ó Boa Se tem alguém que eu quero muito desenhar É o Mario Verde, cara É, como é que é? O Mario Verde e o Luigi Ok, preparados? Sim Relógio na tela 3, 2, 1 Start Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Não é o, é o, é o, é o Luigi É o, eita Acho que alguém foi de personagem errado Tá tudo bem? Tá tudo ótimo E você? Tudo bem Não, não, parece que o moço aqui do lado aqui Tá passando bem, moço? Tudo bem E você? Gente, vocês tão me assustando Que isso? Para! Como assim, Lipe? Por que vocês tão desenhando tudo assim? Assim como? Vocês tão querendo fazer alguma coisa comigo? Hum Eu não tô entendendo Não, tá tudo certo É, 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 é Pessoal, tá tudo bem? Tá tudo ótimo Mesmo? Ah, calma aí, calma aí Tá ficando estranho isso aqui, hein? Eles tão desenhando tudo com, 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 com esse... Que é, Lipe? Eu não tô entendendo Também não tô entendendo, cara Eu tô ficando um pouco tonto, é normal? Tá tudo certo Tudo certo, Lipe Tudo certo Eu tô... O que é que o desenho tá se mexendo, gente? É o que a gente tá fazendo, velho? Sim, tá bonito Tem que girar, hein? Tem que girar Gira o desenho Uhum Gira o desenho Vai o desenho, gira O desenho tá... Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos Desenho Dois minutos Desenho Gira, gira, desenho O desenho não para de girar O desenho tá bonito, mas tá girando Que papo é esse? Desenho Desenho Voltando, voltando Sete, dois, seis Olha, eu quero lá pra cima, hein? Bota lá pra cima Eu quero ver Eu quero ver Todo mundo para ali Mas eu mal comecei O que que tá acontecendo? Ei, caramba Que legal, olha só Você também fez Muito bom Vamos apresentar? Vamos Galera, esse aqui é o meu... Luigi Eu tenho uma certa afinidade com... Encanadores Italianos E espirais também É, é, é Samuel, pode mostrar o seu... Esquisito, o seu desenho Ah, claro Eu também fiz Esse encanador Italiano Ficou muito bonito Sim Esses movimentos Que representam um... Como é que é o nome daquilo mesmo? Espirais São espirais São espirais Eu também gosto de espirais Eu também gosto de espirais A equipe de produção gosta de espirais A equipe de produção gosta de espirais E agora? Equipe de produção Muito bom E se eu colocar uma gargantilha e um cabelo roxo Numa espiral É óbvio Amem a espiral Amem gato galáctico Se inscreva aqui no gato galáctico também Pra muito mais vídeo de arte galáctica Quem é que ganhou esse último desafio? Vambora É... É pra votação? É Ok, então Eu tô esquisito Tô me sentindo estranho Samara, por favor Votação Rony Rony Primeiro votou Eu não sei Pra mim não tem diferença nenhuma aqui na arte É, eu acho Para de me assustar Eu acho que ambas são lindas Na verdade Eu queria até refazer minha arte Deixa eu só mostrar pra vocês É assim, ó O que vocês acham? Ficou igual Galera É o Luigi? Não, inclusive eu vou desenhar a Alex agora E eu faço bem rápido ela O que vocês acham? Poxa Ficou igual, né? Caramba Ficou até melhor Ficou melhor, né? Também acho Agora Voto, produção Qual é o voto? Samuel Rony, Samuel 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 Samuel, segundo voto Cameraman Samuel Samuel Eu não me importo, porque é o mesmo desenho Inclusive, eu vou fazer o seu Luigi agora As coisas começam em um lugar E terminam Só que não terminam Porque se você continuar dando zoom É eterno A espiral nunca acaba Nunca acaba Fica com isso Tá me assustando de verdade Qual é o seu voto? O meu voto vai para o Samuel Porque tá muito esquisito Tá? E com isso Você vai levar A prenda do dia Tranquilo Por favor, pode vir Vamos? Tá Preparado? Não Além de não cagar Três Dois Um Caramba, meu Foi um tapão no pescoço, meu Isso dói muito Amei a espiral Espiral é só uma brincadeira, galera Simplesmente Não fiquem pensando demais É só uma brincadeira É um formato É um formato Simplesmente Caramba Caramba Um dia Um dia Um dia Essa cadeira E essa caneta Serão meus Um dia Um dia Um dia Um dia